O final da década de 60 e início dos anos 70 foram marcados por grandes lançamentos da Volkswagen no Brasil, que até o ano de 1968 contava apenas com o popular Fusca, Kombi e o elegante Carmanguia, lançado no Brasil em 1962. Modelos como o Volkswagen 1600, que ganhou o apelido de Zé do Caixão, a bem-sucedida Perua Variant e o TL foram lançados nessa época. Esses três últimos inclusive membros da linha denominada como Volkswagen 1600, e equipados com a mesma mecânica do Fusca, herdando obviamente todas as suas qualidades, ou seja, a robustez mecânica e o baixo custo de manutenção. O TL, assim como o Sedan e a Peru, era mais confortável e espaçoso do que o Fusca, e apesar de apresentar um visual bem arrojado, estiloso e bonito para os padrões da época, ele durou pouquíssimo tempo no mercado brasileiro, ficando em linha de 1970 até 1975. Perdendo em tempo de produção apenas para o Zé do Caixão, fabricado de 1968 até 1971, que por sua vez era até de certa forma compreensível ter ficado tão pouco tempo em linha, já que o visual do carro desagradou a maioria das pessoas na época, e certamente o seu apelido também não ajudou no marketing. Mas você sabe exatamente porque o TL durou tão pouco tempo no mercado brasileiro? Conhece as suas raríssimas versões que poucas pessoas sabem que existem? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a história do Volkswagen TL, precisamos voltar no início da década de 60, quando na Alemanha, assim como no Brasil, a Volkswagen tinha em seu portfólio apenas 3 veículos, mas para o grande público mesmo só havia o Fusca, já que a Kombi era voltada para o trabalho e o carmanguia com seu apelo esportivo era voltado para o público mais jovem, embora o seu desempenho não tivesse nada de esportivo. Apesar do Fusca nessa época ainda vender muito bem, mesmo sendo um projeto da década de 30, a Volkswagen alemã percebeu que precisaria de mais veículos em sua gama para atender o público que prezava por algo mais sofisticado. Além disso, a montadora estava de olho também no mercado norte-americano, onde a preferência do público consumidor era principalmente por carros de grande porte. Portanto, os novos modelos teriam que ser mais confortáveis, espaçosos, maiores e com um desempenho melhor em relação ao do Fusca, porém seguiriam a fórmula vitoriosa do mesmo, ou seja, motor arrefecido a ar montado na traseira e tração traseira. Depois de vários testes e protótipos construídos, em abril de 1961, a Volkswagen finalmente apresentava a nova linha Type 3. Um sedã de duas portas, uma perua chamada de Variant e um modelo conversível, mas esse último jamais foi produzido em série. Os carros tinham exatamente a mesma distância entre eixos do Fusca, de 2,40 metros, entretanto eram mais compridos. Enquanto o Fusca media 4,02 metros, os veículos da linha Type 3 tinham cerca de 4,34 metros de comprimento. O design dos modelos era elegante e bonito, dotados de uma ampla área envidraçada, e por dentro eram muito espaçosos para os padrões daquela época. Na parte mecânica, tanto a perua como o sedã estreavam o propulsor Boxer 1500 arrefecido a ar, com 4 cilindros opostos de construção plana, que diferentemente do motor do Fusca, a ventunha era colocada de forma deitada. Esse motor 1500 rendia 53 cavalos de potência bruta a 4.000 rpm e 11 kgfm de torque a 2.800 rpm. A versão fastback, conhecida também como TL, viria somente 4 anos depois, em 1965, estreando o motor 1600 de 65 cavalos de potência bruta e 12 kgfm de torque. No Brasil, essa estratégia da Volkswagen alemã seria copiada pela filial brasileira, contudo ela não venderia exatamente os mesmos modelos do mercado alemão por aqui, já que esse nível de requinte não eram exigidos pelo mercado brasileiro naquela época. Sendo assim, a matriz encaminhou para o Brasil os protótipos de um projeto cancelado por lá, denominado de EA97, que inclusive foi desenvolvido junto com a linha Type 3, mas a Volkswagen percebeu que haveria concorrência entre os modelos na Alemanha, tendo em vista que o projeto EA97 previa um sedã, uma perua e até um conversível, embora fossem menores que os carros da família Type 3. A montadora modificou e adequou os carros às condições brasileiras, mas curiosamente o primeiro modelo da linha 1600 brasileira, o equivalente à linha Type 3 na Alemanha, não utilizaria o motor boxer plano, e sim com a ventoinha posicionada na vertical, assim como o do Fusca, Carmanguia e Kombi. No sexto salão do automóvel de São Paulo, realizado em novembro de 1968, onde estreavam também os novíssimos Chevrolet Opale e Ford Corsel, era lançado também o Volkswagen 1600, primeiro integrante da família 1600, e ganharia posteriormente o apelido de Zé do Caixão. Um fato curioso é que ele foi o primeiro sedã de quatro portas fabricado pela Volkswagen no mundo. A segunda integrante da linha vinha já no ano seguinte, em 1969, a perua Variant, com o mesmo desenho da dianteira do sedã 1600, mas diferente deste, o novo modelo fazia a estreia do motor boxer plano aqui no Brasil, o que contribuiu para uma ótima capacidade de carga, já que isso possibilitou que o carro tivesse dois porta-malas, na dianteira e na traseira, ponto que foi muito explorado pela fabricante nas propagandas da época. O último integrante da linha viria logo em seguida, em agosto de 1970, o modelo fastback denominado por aqui como TL, sendo o terceiro modelo mais caro da gama da marca alemã no Brasil, perdendo apenas para o carmanguia TC e o carmanguia clássico. O significado da sigla TL nunca foi realmente explicado pela Volkswagen, mas algumas fontes dizem que significa Touring Luxury, ou Turismo Luxo, e exibia linhas modernas, arrojadas e bonitas, com destaque para a sua dianteira idêntica ao dos outros modelos da linha 1600, que naquele ano haviam recebido quatro faróis redondos, dois de cada lado, alojados em molduras cromadas substituindo os faróis retangulares, além de receber também um novo capô, que por sua vez trazia o logotipo Volkswagen na vertical no lugar do antigo emblema na posição horizontal. Os para-choques cromados traziam batentes dotados de borrachas, e a placa de identificação ficava localizada logo acima. Já as luzes de seta eram instaladas nos paralamas dianteiros, assim como o bocal de abastecimento do tanque de combustível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos como esse. A lateral do carro exibia frisos, maçanetas e retrovisor cromado, que inclusive vinha apenas do lado do motorista. As rodas eram de 15 polegadas e vinham com calotas cromadas, típico dos modelos Volkswagen daquela época. As janelas laterais traseiras tinham abertura basculante, e logo abaixo delas existiam entradas de ar para a refrigeração do motor. Na sua traseira, o TL trazia as mesmas lanternas retangulares tricolores da Variant do Volkswagen 1600, e exibia uma queda suave do teto a partir da metade do vidro lateral traseiro, além de vigia mais inclinado, o que não ajudava muito no quesito visibilidade. No entanto, esse estilo fastback era uma tendência na época. O para-choque traseiro também era cromado, trazendo batentes com borrachas, e a placa de identificação ficava alojada logo acima. Assim como a Variant, o TL tinha dois porta-malas. A capacidade do traseiro era de 344 litros, e o dianteiro levava até 267 litros. Na parte mecânica, o fastback trazia o motor Boxer 1600 de construção plana, que ficava localizado abaixo do assoório do porta-malas traseiro, sendo o mesmo da perua Variant, alimentado por dois carburadores que rendia 65 cavalos de potência bruta a 4.600 RPM, e 12 kgfm de torque a 3.000 RPM. O desempenho do TL era aceitável para a época. Com o câmbio manual de quatro marchas, ele acelerava de 0 a 100 em 20,9 segundos, e atingia a velocidade máxima de 139 km por hora. Embora o seu desempenho fosse mediano, já era melhor do que o do Fusca 1300 e 1500 Variant, e do Volkswagen 1600. Já o seu consumo era excelente para aquela época, fazendo cerca de 8 km por litro na cidade e 12 na estrada, muito econômico para o início dos anos 70. O seu interior era idêntico ao dos outros modelos da linha 1600, e trazia um toque de luxo que não era comum para os modelos da marca alemã dessa época, evidenciado pelo aplique localizado no painel que simulava madeira. O espaço interno também era muito bom, obviamente maior que o do Fusca, e acomodava quatro ocupantes com relativo conforto. A parte superior do painel do TL era revestido com um material macio ao toque. Aliás, o seu interior era muito bem acabado, embora fosse simples. Atrás do volante do tipo cálice, característico da linha Volkswagen, havia dois mostradores no painel, com informações como velocímetro e marcador de combustível, iluminados à noite pela clássica luz de iluminação verde. Como opcional, a marca oferecia ainda bancos com revestimento em couro, relógio localizado no painel, rádio Blaupunkt e console central com contagiros. O carro foi muito bem aceito pelo público brasileiro, que foi conquistado pelo seu conforto, economia, ótimo nível de acabamento e pelas suas linhas arrojadas e esportivas, tendo boas vendas logo de início. E não foram só os consumidores que foram conquistados pelo novo fastback da Volkswagen. A imprensa especializada também se rendeu ao TL, tanto que na edição do mês de março do ano de 1971 da revista Autosport, o TL foi eleito o carro do ano de 1970. Com todos esses atributos e boa aceitação do público, parecia que o TL ficaria muitos anos em linha aqui no Brasil, igual aconteceu com a Variant, que foi produzida até 1981. Porém, isso não aconteceu. Em junho de 1971, a Volkswagen introduzia para a linha 72 uma nova dianteira para o fastback e a Variant, tendo em vista que a essa altura o Volkswagen 1600 Sedan, que jamais teve êxito em vendas, saiu de linha precocemente ainda em 71. Os modelos abandonaram a frente conhecida popularmente como frente alta, adotando o painel dianteiro levemente inclinado e capô mais rebaixado, estilo conhecido como frente baixa. Foram introduzidos também novos faróis e molduras, mas foram mantidos na mesma configuração, ou seja, quatro faróis sendo dois de cada lado. As luzes de seta agora ficavam alojadas nos para-choques, que por sua vez trazia frisos de borracha e era despojado de batentes. A placa de identificação também foi realocada, ficando localizada agora no para-choque. Sem contar que havia também frisos cromados no painel dianteira ao redor do emblema Volkswagen, lembrando os modelos da linha Type 4 vendidos na Europa. Essa dianteira passaria a ser a identidade visual da marca no Brasil. Futuros lançamentos como o esportivo SP1, SP2, Brasília e Variant 2 também utilizariam esse padrão. Ainda em 1971, já como linha 72, chegava uma versão raríssima de se ver hoje em dia, o TL com carroceria quatro portas. O seu lançamento na verdade foi uma estratégia da Volkswagen para preencher o espaço deixado pelo Volkswagen 1600 Sedan, que havia deixado órfãos os protistas, taxistas e as raras famílias que apreciavam a conveniência das portas traseiras na época. O espaço para os ocupantes do banco traseiro era ligeiramente maior, e se as portas de trás eram pequenas, a Volkswagen tentou compensar isso com um ângulo de abertura maior, facilitando o acesso para os passageiros. No entanto, nem tudo era perfeito. Um dos pontos mais criticados principalmente pelos taxistas era a dupla carburação do TL, que apesar de lhe proporcionar um melhor desempenho e maior economia de combustível quando comparado com o sedã, cujo motor era alimentado por apenas um carburador, era muito complicado fazer a regulagem certa do mesmo, o que levou muitos motoristas de táxi a manterem os seus sedãs 1600. Um fato curioso é que esse modelo foi exportado para países do Oriente Médio, onde recebeu o nome de Volkswagen Brasília. Outro modelo bem raro, mas que foi apresentado no ano seguinte, em setembro de 1972, foi a versão entre aspas esportiva do TL, já que não houve modificações na parte mecânica do carro, apenas na parte estética, e foi denominado oficialmente de TL personalizado. No exterior, as alterações estéticas se resumiam às faixas decorativas na cor preta que atravessavam a sua dianteira, laterais e traseira, além de trazer calotinhas copinhos no lugar das calotas cromadas. Inicialmente foi oferecido apenas na cor exclusiva verde hippie, e posteriormente foi disponibilizado também em outras opções de cores. No ano de 73, o TL recebia algumas atualizações, como por exemplo a introdução de entradas de ar na coluna C, e começou a ser vendido em duas versões de acabamento, popularmente chamadas de standard e luxo. A simples standard exibia ainda as lanternas retangulares pequenas, enquanto o modelo de topo luxo já vinha com as novas lanternas de maior tamanho. No seu interior, o modelo 73 não trazia mais o aplique que simulava madeira jacarandá, vindo agora revestido com uma capa de plástico na cor preta. Revestimentos novos para as portas também foram introduzidos. Em 1973, a Volkswagen lançava a icônica Brasília, com a mesma base mecânica do Fusca, ou seja, motor boxer refrigerado a ar e tração traseira. Mas como ela foi projetada para ser um carro pequeno por fora e grande por dentro, o espaço interno do modelo era um dos seus maiores atributos, sem falar das suas linhas modernas e elegantes, se tornando um sucesso instantâneo aqui no Brasil. Com isso, o TL começou a enfrentar concorrência dentro da própria Volkswagen, que ofuscou as suas vendas. Como se não bastasse, a marca alemã apresentou já no ano seguinte, em 1974, o moderno e atualizado Passat, outro modelo fastback, que acabou por enterrar de vez o já ultrapassado TL, tendo em vista que o novo modelo equipado com o motor dianteiro arrefecido à água mostrou o quão ultrapassado e defasado ele era. O Passat era melhor em praticamente todos os quesitos, como por exemplo conforto, desempenho e design, sendo bem mais silencioso e estável que o TL, que por sua vez ganhava do novo fastback nos quesitos economia de combustível, preço e porta-malas, mas esses atributos não foram suficientes para evitar que suas vendas caíssem. Apesar da própria Volkswagen a essa altura já ter praticamente abandonado o TL, houve algumas atualizações no modelo 74, como por exemplo calotas copinhos do modelo personalizado no lugar das calotas tradicionais cromadas, bancos com revestimento em curvinho liso e volante novo. Uma das últimas atualizações feitas no TL foi a introdução de um novo painel mais atualizado no modelo 75, e nesse mesmo ano a marca alemã encerrava sua produção no Brasil, depois de apenas 5 anos de produção e quase 110 mil exemplares fabricados. E o principal motivo pelo qual o modelo teve curta trajetória aqui no Brasil, foi a forte concorrência dentro da própria Volkswagen. E você, já teve ou conhece alguém que teve um TL? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de Volkswagen antigo, certamente ela vai gostar muito de saber dessa história. Agora se você quiser conhecer a história da misteriosa Brasília Quatro Portas, confere esse vídeo que está aí na sua tela, lá você vai conhecer vários fatos e curiosidades bem legais sobre essa versão raríssima. Um grande abraço e até o próximo vídeo!